Depois de muito tempo, eu finalmente consegui convencer o meu amigo Maurício a estar aqui no meu canal. O Maurício é um amigo de infância, amigo de longa data. E eu sempre falava pra ele, antes mesmo de eu começar a fazer comédia, eu falava, Maurício, você tem talento, cara. Você sabe falar pra um público, você sabe falar pra câmera. Eu acho que você tem um talento nato, não é verdade, Maurício? É, Marcos, é pra cá, né? Tem uma câmera aqui, cara. Então, é... Maurício, conte um pouco pra esse Brasilzão de, meu Deus, quem você é. Ah, rapaz, se eu for contar o que eu sou... Conheci o Marcos desde pequeno. Vietnã. É, né, já... 78? É, 78. E a gente fez colégio junto, cada um resolveu a brilhante ideia de fazer o mestrado. Verdade. Depois eu fui pro doutorado e ele caiu pra uma vertente. É, o fracasso. E a gente sempre montou muita coisa junto. E essa já era uma ideia antiga do Marcos. Eu já experimentei algumas coisas na minha vida. Eu quero rever logo o que você vai falar. É, verdade. Isso aí eu não posso falar. Isso é outra coisa, outro assunto. E você faz hoje o quê, Maurício? Nada. Não faço nada. É uma vertente que eu fiz doutorado em nada. Eu faço doutorado em bioquímica. Eu sou enfermeiro e sou bioquímico. É que é uma coisa que... Você é enfermeiro? Tipo assim, tem vários garotos aí que têm sonhos eróticos com enfermeiras, né? É, essa galera que tem esse tipo de sonho de hora, eu vou pedir pra sair do vídeo. Tem outros vídeos na internet. Mas eu até acho interessante isso. Como é que a vida, independente da área que você faça, acaba te levando, ou pelo menos, te mostrando outras oportunidades, outras portas, e que isso acaba se conectando. Parece meu pai falando, cara. Ficou legal isso. Vamos rever isso? Mas eu até acho interessante isso. Como é que a vida, independente da área que você faça, acaba te levando, ou pelo menos, te mostrando outras oportunidades, outras portas, e que isso acaba se conectando. Bem... Tocante. Tocante. Foi tocante. Mas isso me chama atenção, porque profissão é uma coisa interessante. Eu acho que tem algumas profissões que são muito emblemáticas, né? Tem características, assim, de algumas que não tem como você fazer outra coisa. Não tem jeito. Mas, por outro lado, tem algumas profissões que, assim, destinam, assim, muito... muita dedicação. São... profissão. Vendedor de mercado. Vendedor de mercado. Aquele cara que fala que você tá fazendo compra, tranquilo, silêncio, mais uma musiquinha. Ambiente, e ele começa a anunciar as ofertas. Reparem só que aquela voz, ela é única, rapaz. Tem que ter um talento, tem que ter o gene... O gene do supermercado. O gene, na verdade, você entenda que tem uma região que codifica essa parte que vai codificar, né? Uma proteína, supermercado falase, vocês podem procurar, isso tá em todos os livros de bioquímica. Se você olhar pra pessoa, é uma pessoa comum. Mas, no momento certo, ele começa... Dona de casa, hoje nós temos aqui fandangos e... Ele não pode falar fandangos, né? Tem que falar um fandangos, alguma coisa do tipo... Você que tá procurando leite longa vida, leite longa vida, agora aqui é 13,40. Você que tá procurando leite e não tá achando, você é um retardado. Porque o leite está na sessão escrito leite. Eu acho que é por isso que ele faz essa voz. Chã, patinho, lagarto. É a hora que ele aumenta o tom de voz. Dois oitenta e nove, dois oitenta e nove. Você realmente vê as pessoas se mobilizando pra esse lugar. A pessoa tá lá, sei lá, comprando leite. Chã, patinho, chã, chã... Aí tem que comprar chã, o patinho e o lagarto. São as piores partes da carne a propósito. Outro exemplo que tem de coisa de profissão... De novo com a voz, repórter. Repórter e a voz não é tão orgásmica assim. Mas você vê que tem uma certa colocação importante pra você ser um repórter. Saber mesclar a questão da notícia. Então você nunca vai ligar um repórter... Eu lembro da minha mãe quando eu era pequeno. Nossa, quanta desgraça! Você lembra da sua mãe ontem, né? Eu lembro quando eu era pequeno. Mas eu esqueci, às vezes. Eu lembrei agora. Porque mãe, né? Não tá no Face, né? Você não lembra. Eu não tenho Face, imagina. Você olhar pro repórter, acaba mesclando. Porque senão fica uma coisa muito desgracenta. Ele joga uma notícia ruim e depois joga uma notícia boa. Desastre no Uruguai. A visita do Papai Noel. O Papai Noel visita mais de dez crianças e faz a festa no interior do Mato Grosso. Essas dez crianças morreram eletricutadas com o presente que o Papai Noel deu. O futebol brasileiro. Uma vitória importante contra a Argentina. Guerra na França. Carnaval em Salvador. É bom falar dessas coisas profissões porque, assim, cada pessoa tem aptidões. Cada pessoa tem uma gama de coisas que ela aprendeu que vão levá-la a determinadas áreas. Por exemplo, eu sou um cara que, pô, fui da computação pra matemática, fui pro stand-up e hoje eu tô com produção audiovisual aqui no YouTube. Ou seja, tudo que é da parte do retardo mental eu tô... Conseguiu juntar. Juntar. Agora, tem coisas que eu nunca vou fazer. Por exemplo, ser médico. Por quê? Eu olho uma ferida, eu viro uma bicha. Eu olho... Eu não consigo. É impossível pra mim. Isso é um perfil, velho. Uma outra coisa que eu jamais seria, por exemplo, dançarino. Por quê? Porque eu não tenho a menor aptidão. Outra coisa que eu jamais seria, rainha. Porque o Brasil não tem rainha e... Se fosse a monarquia, você teria alguma chance, provavelmente. Talvez, né? Não, com certeza. Falando no negócio de vozes, por exemplo, um tipo de voz característica que você tem que ter pro narrador. O narrador, ele tem que ser um cara capaz de falar ou não falar 80 palavras por segundo, ok? Ele fala... Eu não tenho... Eu acho que a única parte que o narrador, ele consegue falar com toda a clareza do mundo, é o anúncio, já reparou isso? Quando ele vai ter um... É o marketing que ele tem que fazer na hora. Até pra quem mais fala. Então... Ninguém ouve, né? Aquele momento ali é o momento que ele tá... Oferecimento, os colchões... Madureira. Os colchões que fazem você flutuar. Esse jogo tá passando na rede TV, né? Ele também tem que ser um cara, cara de pau. Ele não pode assumir. Ele não pode pedir desculpas. Ah, você pode ver um erro grotesco, ele nunca vai assumir. Sim. Eu acho que isso é legal pra... Porque eu acho que ele é um narrador pra caraca. Sim. Irmão, pra errar mesmo, ele não vai admitir que tá errado. Até quando não foi gol. O Galvão agora, ele não gritou gol. Ele viu que o gol aconteceu, ele olhou, ele falou assim... Olha lá vai, lá vai, a bola vai entrando... Pode olhar lá de novo. Não entrou não, entrou não. A rede mexe, mas é pro lado de fora. É tão cara de pau que ele fala que ao vivo o UFC. Pode ver também esses programas de bicho. Vão falar lá da Floresta, do Pantanal... Se tem jacaré, esse tem que ser do Papo Amarelo. É todo glamour. Pra falar do Papo Amarelo chegou tão emblemático em algumas produções que o cara tem que mudar de câmera. Hoje vamos falar do jacaré do Papo Amarelo. É porque vocês não me acompanharam, mas a câmera tá aqui agora. E nesse momento vem a foto do jacaré atrás, porque tem que mostrar, que as pessoas não sabem o que é o jacaré do Papo Amarelo. É um jacaré que tem o papo... Como é que eu posso dizer? Normal, igualzinho a qualquer outro jacaré. Ele sempre bota a foto do jacaré, que eu acho até bonitinho, né? Porque o jacaré não pode ser a foto de frente. Porque eu acho que fica uma coisa escruda. Não é um selfie dele, tá tirando a foto dele no Instagram. Eu e a galera. Se você tira a foto de frente... Essa pessoa já não está entre nós. Você até tirou a foto, mas a foto tá no estômago do cara. Essa pessoa não está entre nós. O jacaré do Papo Amarelo seria o jacaré do Papo Amarelo. Aí mostra a foto do jacaré. Pode reparar. Pode procurar os outros vídeos que vocês vão ver que o jacaré do Papo Amarelo é sempre o mesmo. Aquela figura não muda. Eu acho que a extinção só tem um bicho até hoje. Jacaré do Papo Amarelo. Papo Amarelo. É que eu não sei cantar, não sei cantar. É quase o Papo Amarelo americano. Há 30 anos fazendo o vídeo. Eu, primeiro dia, tudo bem. Agora você, pelo amor de Deus, né? Vamos melhorar isso. Aliás, pô, eu acho que você até que pro primeiro vídeo aí... É, foi mais... Tá bem desenvolvido, não. Bem desenvolvido, cara. Achei. Galera, vocês gostaram aí do Maurício? Pô, se vocês quiserem aí que ele faça mais vídeos, vocês falem aí. Pô, cara gente boa, cara bacana, cara interessante. Aí vamos que vamos. Bola pra frente. Quem sabe gostaríamos de ver você em outras oportunidades aqui. Vai ser uma coisa legal. Se você não gostou, você fica quieto, fica na sua, porque eu acho que é meio chato, cara. Porque imagina uma pessoa tipo... Eu já fico puto depois de muito tempo quando eu leio, mesmo estando muito tempo quando eu me acostumo. Imagina um cachorro a primeira vez, você... Pô... Falou igual o narrador de futebol, tu reparou? É. Então, agora patrocínio colchão de madureira. Colchões de madureira. Maurício, deixa você dar um recado aí pra galera. É... O espaço é teu. Dá um recado aí desse povo. Pô, o espaço é meu, eu vou ficar meio tenso aqui sozinho. Tô muito sozinho. Uma mensagem de amor e carinho pra essa galera. Posso fazer uma mensagem de voz e carinho na máscara do Dart Veiga? Dart Veiga? Do Dart... Do Dart? Dart quem? Dart Veiga. Dart Veiga? Pode, cara. Eu acho que vai ficar mais bacana, porque eu sempre quis fazer a voz do cara na... do seu mercado, mas, na verdade, com toda a visão emblemática do... do Dart Veiga. Dart que me... Desculpe. Eu nunca lembro qual botão pra apertar. Acho que é esse aqui. Legal. Então, agora, quando vocês forem ao supermercado, vocês lembram? Como vocês devem ouvir? Ladies Longa Vida! 2,88! É pra você botar mais de 3 no seu carrinho, dona de casa. Então, é simplesmente destruirá com o recension do segundo. quando vocês forem ao supermercado, vamos lá,